Boa noite você, seguidor, seguidora do Diário do Grande ABC, nossos leitores há muitos e muitos anos, sejam bem-vindos a mais um boletim especial do coronavírus, feito da minha casa, obviamente. Responsabilidade, certo? Já vou começar diretamente com os números do Grande ABC hoje, de casos confirmados, óbitos e suspeitos. São 170 casos confirmados, chegamos aos 12 óbitos, às 12 mortes por Covid-19 e aos 2.419 casos suspeitos. A cada dia aumenta um pouco e hoje a Diadema notificou uma morte por causa da doença. Então esses são os dados aqui do Grande ABC, acompanhe todos os dias também no nosso jornal impresso, o balanço, a gente dá uma tabelinha de tudo que está acontecendo, com transparência. Vocês perceberam que agora a gente está conseguindo dar números mais específicos, né? Porque os exames estão saindo, as confirmações estão saindo, o próprio sistema de saúde está se adaptando, está sendo mais ágil. Então, infelizmente, é assim mesmo que vai acontecendo, cada dia um aprendizado, pelo menos isso, não é? A maioria das cidades aqui do Grande ABC estão fazendo os hospitais de campanha. Então, Santo André foi o primeiro, dia 15, entrega tudo. São Bernardo vai ser no Hospital Anchieta, tá? Mauá, são 30 leitos que vão ser colocados no passo. Em São Caetano, nós fomos visitar hoje, o repórter Dereck Bittencourt foi visitar hoje o Hospital São Caetano, tá? Que vai receber mais 400 leitos. O hospital fica na Rua Espírito Santo. Dá só uma olhadinha aí. Quer sair na foto, mãe? Que isso? 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 Passando então os números aqui da região para os números nacionais, são 359 mortes, 9.056 casos no Brasil, sendo 4.048 casos em São Paulo e 219 mortes aqui na capital paulista. Hoje se falou, o Mandetta, o ministro da saúde, falou sobre, ele fez uma análise sobre esses números e falou que o inverno, infelizmente, só vai piorar. Esses números só vão aumentar porque outras síndromes vão se unir, né? O inverno é onde o frio, é onde o vírus gosta mais de ficar, é a época que o vírus gosta mais de agir. Então ele disse que o inverno pode ser um pesadelo se as pessoas não ficarem em casa. Se neste momento o sistema de saúde não conseguir dar um respiro para que quando precisar no inverno esteja preparado. Vocês entenderam a importância de ficar em casa? Além de você não transmitir para você, para as pessoas que você ama, você não sobrecarrega o sistema de saúde. Isso vai fatalmente acontecer, mas pode ser diminuído um pouco. Então, por favor, fica em casa, gente. Não é exagero na mídia, não é complô. É só olhar o mundo, não é só o Brasil, é o mundo. O mundo está implorando para ficar em casa. Nos números ou de pacientes ou de pessoas mortas, eles fizeram a conclusão que 85% tem a partir de 60 anos e 82% tinham alguma comorbidade, principalmente diabetes e problemas no coração. Lembrando que os jovens também têm covid-19 e também morrem, ok? Mas esse é um balanço de a maioria das pessoas é idosa ou tem alguma comorbidade. Falou-se muito hoje também sobre as medidas econômicas, né? Que junto com a pandemia é óbvio, vem uma recessão, vem crise econômica. A partir de terça-feira o governo vai disponibilizar um aplicativo para as pessoas fazerem o cadastro para receber aqueles 600 reais de ajuda. Então, a partir de terça-feira, baixar o app, com certeza vai congestionar, então vou com calma, para cadastrar. O pedido vai ser analisado por 48 horas e se a pessoa se encaixar no grupo, ela vai receber o dinheiro para ajudar nesse tempo de pandemia. Outra medida anunciada hoje foi também que as pessoas não podem ser despejadas nesse tempo de quarentena. Então, pelo menos o aluguel aí vai dar uma segurada e as pessoas não podem ser despejadas por causa disso. Voltando para o grande ABC, vamos falar sobre solidariedade. Impressionante como as pessoas têm ajudado, nós temos mostrado reportagens sobre isso. Muito bacana, obrigada pelos comentários, pela participação. O número de acessos do nosso site dobrou, o número de acessos do Facebook e Instagram dobrou. Muita gente comentando, dando ideia para passar, não adianta só ficar reclamando. Dê ideia para como agir, para como ajudar o vizinho, divide a cesta básica. Aliás, sobre cesta básica, em Santo André estão vendendo a cesta que as pessoas estão recebendo no kit alimentação. Por favor, né? É uma notícia que eu não gostaria de dar. É crime. O prefeito Paulo Serra disse agora numa live que é crime, denuncia. Essas cestas são para ajudar no momento de pandemia e, óbvio, que tem gente vendendo. Então, não faça isso. Tenha consciência. Sobre o drive-thru da solidariedade, ideia de Santo André, muito bem feita na Crais, em São Caetano tem também. E agora, a Diadema também se rendeu a campanha. Muito bacana, parabéns. Doações de qualquer tipo, podem ser levadas na Prefeitura e na Fundação Florestan Fernandes, tá? Leva no saquinho, deixa, volta pra casa. Ribeirão Pires, quem quiser doar, lá no Fundo Social de Solidariedade, tá? Muitos relatos de gente na rua, no supermercado, de bares abrindo. Viu? Denuncia. Cada Prefeitura tem um número. Então, denuncia, ajuda, porque isso aí é cuidar de você e da sua família. É uma forma de cuidar de você e da sua família. Claro, gente, os comerciantes estão desesperados, precisam vender, os autônomos também, mas é necessário ficar de quarentena. Não tem jeito. É um remédio muito dolorido, mas pode ser pior se não for feito. Entendam isso, tá? A vacinação da gripe continua a partir do dia 16 e a segunda etapa que vão ser vacinados caminhoneiros, professores, pessoas com doenças crônicas e pessoal da Força e Segurança e Salvamento, tá? Então, se programem. As cidades fizeram um drive-thru também, tem muita gente se vacinando. Ontem eu falei sobre isso, parabenizo de novo, é muito importante tomar essa vacina. Então, continuem, ok? Eu acho que o recado de hoje é esse, eu tô um pouco cansada, vocês perceberam, é porque realmente eu tô vendo muita gente na rua e isso é muito, muito preocupante, de verdade. Não é exagero, é preocupação. Vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Todos nós vamos analisar, depois que a gente sobreviver a essa pandemia, nós vamos analisar o que a gente aprendeu, como a gente tem que mudar no dia a dia. Não pensar muito só em a gente, pensar nos outros. Cada vez mais essa pandemia tem mostrado isso. A moda de fazer jornalismo também tá mudando. Nós, todos os profissionais do diário, trabalhando muito. Todos temos família também, alguns de casa, a maioria de casa. Alguns ainda tendo que fazer matéria na rua, mas sempre com bastante proteção, com bastante responsabilidade e credibilidade. Então, por favor, gente, vai ficar tudo bem. Mas fica em casa por enquanto. O prefeito Paulo Serra disse que vai fazer uma live no domingo pra falar sobre o aniversário da cidade, que é no dia 8 de abril. Que a quarentena na cidade vai perdurar por causa do feriado. Então, acompanha a sua prefeitura, acompanha a sua vizinhança, o seu condomínio. Vê uma forma de ajudar, sem colocar as pessoas em risco. Tá bom? Por favor, gente, bom fim de semana e se cuidem. Até. Tchau, tchau!